Olá, seu Edson, tudo bem? Eu tenho 50 anos de idade, tenho duas filhas, sou servidora pública federal e conheci a agência através de recomendações. Sou uma pessoa muito feliz, alegre, tenho meus defeitos e qualidades, procuro ver sempre o lado bom da vida, enfim, procurei a agência porque, enfim, está na hora de conhecer alguém, sou divorciada há 6 anos, né? E eu acho que é uma forma bem bacana de se conhecer alguém. E é isso, eu espero que dê tudo certo, tá bom? Obrigada! O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp 619-8303-8858. Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações acesse www.anjomeu.com.br